Para terminar o mês do Abril Contos Mil, quero-vos falar de alguns dos meus contos preferidos. Por isso aconselho-vos a preparar uma bebida quente ou fresca, dependendo da vossa preferência e de quantos estiverem a ver este vídeo, porque isto vai demorar um bocadinho. O primeiro é O Último Amor do Príncipe Genkai, acho que é assim que se diz, da Margaret Yurcenar, deste livro, A Salvação do Wang Fu e Outros Contos Orientais, que eu gostei imenso. É uma história de, pode-se dizer, talvez de amor, em que o príncipe vai descobrir que quem realmente gosta dele se calhar foi a pessoa em que ele deu menos atenção ao longo da sua vida. E eu gostei muito dessa história. Depois, eu tinha que falar deste autor, porque eu gosto imenso da escrita dele, O Retrato do Nikolai Gogol. Por um lado, faz-me lembrar um bocadinho o retrato do Dorian Gray, apesar de eu estar quase 90% certa que é anterior. E é um retrato que é tão horrível, tão horrível, tão horrível, que tem imensa influência nas pessoas que o rodeiam. Eu gostei imenso, gosto imenso da escrita do Nikolai Gogol e gosto imenso das traduções da Assyria Alvi, ou as traduções da Nina Guerra e do Filipe Guerra. Daquilo que eu tenho lido deles, as traduções do russo para o português deles são absolutamente fenomenais. Depois, um autor português, e eu penso que deve ser o único que é um autor português, que é o conto Rei Assubiu, do David Soares, que faz parte do livro A Luz Miserável. Este livro tem três contos do autor e é uma história de terror. E eu gostei imenso, pronto. Não vou entrar em detalhes, eu acho que fiz uma opinião sobre este livro. Se eu encontrar-se, depois deixo na descrição. Depois tenho vários do próximo livro, que é o The Night Shift, do Stephen King. Que foram contos que, de alguma maneira, marcaram. Não necessariamente marcaram de marcar, mas que eu fiquei... Fiquei agradada com eles. Pronto, o primeiro foi I Am The Doorway. O I Am The Doorway é sobre um astronauta que teve um acidente no espaço e que, hoje em dia, tem que estar sempre todo ligado devido a esse acidente. Mais especificamente, as suas mãos. E ele sente que tem coisas nas mãos. Pronto. Coisas que estão ligadas ao espaço. E que, de alguma maneira, estão a tomar conta do corpo dele. É tão bom. Contado na primeira pessoa, eu adorei. Depois, o outro conto é The Boogeyman. Este conto passa-se numa sala de... Como é que eu ia dizer? De um psiquiatra. E nós temos a personagem principal a contar ao psiquiatra algo que o aterroriza. O papão. O fim. Se vocês tiveram medo do papão de quando eram crianças... De quando eram crianças... Têm que ler este conto. I Am Being Evil. Depois, o terceiro conto deste livro é o The Ledge. Que é sobre um homem que está apaixonado por uma mulher casada. E vai buscá-la à casa do marido. E o marido propõe que ele pode levar. E que ele o deixe ir sem matar nenhum deles. Eu acho que ainda até adiciona algum dinheiro à oferta. Se ele conseguir dar à volta a casa deles pelo... Como é que se diz? The Ledge. Vocês estão a ver um muro ou... Uma coisa muito estreitinha. Que às vezes existem à volta de casas. E ele vai ter que dar à volta a essa casa. Pelo The Ledge. A hora é de salientar que esta casa... Estava à beira de um precipício. Onde havia vento. Era escuro porque já era de noite. E pronto. É isso. E o final também está a bordar. Vale a pena. O penúltimo deste livro é o Quitters Inc. Que é sobre uma companhia. Um clube. Qualquer coisa assim do género. Que se chama Quitters Inc. Que é para quem está a querer deixar de fumar. Só que não é para qualquer pessoa. Funciona. Resulta sempre. Só que a maneira de dissuadir as pessoas de fumar é bastante agressiva. E não és tu que sofres as consequências de teres fumado. São os teus familiares. Tão bom. Está tão bem escrito. O último. The Man Who Loved Flowers. Que para mim é um conto de suspense muito bem escrito. Depois. Tinha que também falar deste livro. Neste caso é falar de um conto deste livro. Que é o Aunt Libby's Cuffin Hotel. Da John Campbell. Do livro. The Beginning of the World in the Middle of the Night. Que é sobre. A personagem principal. É uma miúda. Que vive com a sua tia. Num hotel. Em que as pessoas vão experimentar. Durante uma noite ou mais. Os caixões. Existe uma série de coisas relacionadas com espíritos. E que a senhora está muito relacionada com espíritos. Mas e que lê tudo para trenha. Mas será que não é para trenha mesmo? Será que eles conseguiram enraifecer algum dos espíritos? Está muito bom. Eu gostei imenso. Depois. Gostei também bastante do Lost Daddy. Da Joyce Carol Oates. Do livro Sourland. Este é um livro que... Muito bem escrito. A história. Eu pedi-se que há de ter escolhido mais contos deste livro. Mas eu vou só escolher o Lost Daddy. Que é sobre um miúdo de 3, 4 anos. Não muito mais que isso. Em que o pai se passa completamente a marmita. Um dia em que eles vão passear. O pai já não estava muito bem. Porque tinha sido despedido do seu trabalho. Ele não lida muito bem com o facto de a sua esposa ter bastante sucesso. Ele é... Penso que é médica. Pronto. E tem mais sucesso do que ele. E ele não lida bem com esta coisa de ficar como pai a tempo inteiro. E passa-se da marmita. Enquanto passeava com medo. Que não dá bom resultado. A sério. Mas está muito bem escrito. Depois. Tenho alguns livros. Alguns livros. Tenho 3 contos deste livro. The Oxford Book of Gothic Tales. Se calhar se espermesse. Até havia mais. Mas estes foram daqueles que eu me lembrei. O que é interessante é que eu de repente não me estou a lembrar sobre o que é que é a história. Mas eu lembro-me de ter gostado imenso. Eu já não me lembro muito bem da história. Estava aqui a tentar ver se me lembrava. Mas é... Daquilo que eu consegui perceber é sobre uma personagem que decide casar com a... Com a Bárbara of the House of the Grebe. Mas é que coisa não lhe corre muito bem. E é que ele dá muitas voltas antes dele finalmente conseguir casar. Mas ele não é propriamente uma personagem... Não é flor que se cheira. E ela também não. Vamos deixar por aí. Depois. O outro... Outro dos outros contos que eu gostei bastante deste livro é o The Monkey. Da Isaac Denison. Ou... Tenho que ver qual é o outro nome dela. O verdadeiro nome dela porque isto era um... Não me lembro. Agora não me estou a recordar. Mas não faz mal. Eu gostei imenso deste quarto. O The Monkey. Também está relacionado com... O casamento de duas personagens. Mas isto está a ser tudo motivado pela... Não sei se é só avó ou se é tia avó da personagem masculina. E... Pronto. Depois tem um elemento fantástico e tem um macaco. Não vos posso dizer muito mais que isto. Mas está muito bem escrito também. E por último é o If You Touch My Heart. Da Isabel Allende. Que eu já tenho falado em vários... Vários... Vídeos. Que é... Por acaso é o último conto que aparece neste livro. E é sobre um homem. O Amadeu Peralta. Que é um gangster. E que... Acaba por ter uma amante. E fecha num espaço muito limitado. Quase como se fosse uma gruta. Algo assim no gancho. Ela basicamente só vive para ele. Mas a minha parte às vezes está sozinha. Passados muitos anos. Ela é descoberta. E obviamente que... As pessoas viram-se contra o... O Amadeu Peralta. Exatamente porque... Como é que ele pôde fazer isto a uma mulher? Como é que ele pôde deixá-la chegar ao estado em que ela estava? Porque ela já era velha. Quando é descoberta já era velha. E estava num estado lastimável. A senhora estava quase completamente cega. Porque vivia na escuridão. Tinha unhas de tamanho monstruoso. Praticamente não falava. Exatamente por não ter contacto com outras pessoas. E depois o twist final. Pá, é brutal. É brutal mesmo. E... Não é propriamente aquilo que eu associo à escrita da Isabel Lalland. Mas deixa-me pensar que se calhar devia ler mais as mais coisas da autora. Depois, um outro conto. Lois the Witch. Da Elizabeth Gaskell. Que é sobre uma moça que fica órfã. E... Acabo por ter que viajar para os Estados Unidos. Porque tem família nos Estados Unidos. Especificamente em Salem. Salem. E depois a coisa não lhe corre nada bem. E não é por ela ser bruxa. É mesmo por ela ser um bocadinho... De fato, ser uma pessoa normal. Ter dois dedos de testa. Ter coração. Mas as pessoas à volta dela são movidas por outras forças. Não necessariamente forças fantásticas. Mesmo inveja e outras coisas do género. E por isso mesmo acaba muito mal para a Lois. Deste livro também gostei bastante. Isto não estava inicialmente na lista. Porque quando fiz esta lista ainda não tinha tomei a ler este livro. O The Grey Woman. Que eu também gostei bastante. E que é sobre uma mulher que foge ao seu casamento. Ou foge do seu marido depois de estar casada. Porque descobre que ele era também um chefe de um grupo de assassinos e ladrões. Extremamente violentos. E ele foge quando está grávida. E a perseguição dela ao longo dos anos. E ela a conseguir fugir até finalmente. A regressar à casa dos seus familiares depois desse homem ter morrido. Elizabeth Gaskell. Nunca pensei a gostar tanto das coisas dela. Depois. O Cuxer da Morte. Da Selma Lagerloff. Eu gosto imenso do... Como é que eu vou dizer isto? Do conceito que ela criou à volta da morte. Ou seja. Neste conto. Eu não sei se é a última pessoa que morre no ano. Uma pessoa que morre na passagem do ano. Ou se é a primeira pessoa que morre. Eu acho que é a última. Tem que se tornar o Cuxer da Morte. É por isso mesmo. Tem que... Tem que ir... Matar pessoas. Não é para matar pessoas. Tenho que o fazer até algo acontecer. Eu já li este livro já há algum tempo e não me recordo dos detalhes completamente. E pronto. E a personagem principal vai ter que passar por isso. Mas ele está bastante relutante em fazê-lo. E a pessoa que estava com o Cuxer da Morte era uma pessoa que ele conhecia. Eu gostei imenso. Talvez das coisas mais negras que eu li da Selma Lagerloff. Mas que me fez continuar a ler mais Selma Lagerloff. Depois não podia deixar de falar do The Lottery de Shirley Jackson. Presente no livro The Lottery. And other stories. Acho que é o que está aqui escrito. É. É isso. O The Lottery eu não posso dizer muita coisa porque não quero dar spoilers. É um daqueles contos que não leiam com spoilers. É sobre uma vila e todos os anos há uma lottery de algo. E quando vocês descobrem o que é que é... Shocking. Muito bem escrito. É o quanto mais conhecido dela. Eu também deste livro. Deste livro gostei de um outro conto que também é muito conhecido dela que é o The Tooth. que é sobre uma... Deixa eu ver se eu consegui encontrar aqui. Que não deve conseguir, me não interessa. É sobre uma mulher que tem uma dor de dentes horrível e que vai arranjar o dente e as drogas fazem com que ela fique completamente a alucinar e ela acha que vai seguir um amante. É muito interessante. É muito interessante. Basicamente é a senhora a alucinar e fica a questão se ela está mesmo a alucinar exatamente por causa da dor de dentes e das drogas que tem que tomar para poderem arranjar o dente ou se é mesmo a verdade ou se ela está apenas a sonhar. E eu acho que também é muito, muito bom. E um dos meus preferidos também é o Pillar of Salt, que é sobre uma mulher que vai com o marido passar férias a Nova York. Mas a coisa corre um bocadinho mal para ela porque ela começa a sentir, começa a ter ataques de pânico e de claustrofobia e começa a não querer sair de casa e a sentir-se mal quando vai na rua e perder completamente a direção. E está muito bem escrito. E é um bocadinho autobiográfico porque houve uma fase da vida da autora, da Shirley Jackson, que ela começou a não querer sair de casa e agora... Que é agorofobia? Acho que é isso. Acho que é esse o nome. E por isso mesmo é muito interessante ver como é que ela passou as suas experiências para um conto que... Se a pessoa não saber que ela passou por esta experiência acho que está muito bem escrito e que está... e está, pronto. É engraçado que eu quando fiz este... quando preparei para este vídeo comecei com a imensa vontade de voltar a ler este livro. E talvez ainda o vá fazer porque eu gostei imenso da maioria dos contos que estão aqui. Ainda não me lembro de alguns deles, portanto, se começar a ler este é que me vou recordar. Mas tenho imensa vontade de pegar neste livro e tenho estado a resistir a essa vontade, que não é bom. Depois, da Flannery O'Connor. Vou apenas falar de dois contos. Um deles é... A good man is hard... A good man is hard to find. Que é um dos meus contos preferidos da autora. Também não li muitos, confesso. Tenho muito para ler, mas ainda não li. Eu li este conto ainda antes de comprar este livro. E é sobre uma família que vai de viagem, já não me recordo para onde, mas também se não é relevante para a história. E são parados por uns mafiosos na estrada. Mas a avó, muito senhora do seu nariz, acha que vai correr tudo bem porque aqueles mafiosos não podem ser assim tão maus. O outro conto é o Geranium, ou The Geranium. E é sobre um homem que vai viver com a sua filha para a cidade. Mas ele não se dá muito bem com a cidade. É um bocadinho o género do... do Pillar of Salt, da Shirley Jackson. Porque o senhor não entende... Não entende as novas modernices. Ele não... Ele vem de um local em que não está habituado a ver negros com o mesmo estatuto social do que os brancos. Ele não está habituado a viver numa caixa pequena apenas com uma janela. Está habituado a viver no campo. E depois ele desenvolve uma obsessão sobre uma flor que um vizinho tem na janela da frente. Enquanto é esse. O último livro. É... O Belém Arriscada, do Stephen King. Que em inglês chama-se... Everything's Eventual. E eu gostei de... Há mais do que... Aliás, eu gostei bastante também deste livro. Mas há aqui dois que eu gostei bastante. Um deles é o The Man in the Black Suit. Que é absolutamente brutal. É sobre um rapaz que foi pescar e encontrou o diabo. Literalmente. A descrição do diabo está absolutamente brutal. Com os olhos vermelhos... Não soubesse coisa assim de género. Ah... E... E é ele como adulto. Ah... Como já como velhote. A contar a história e o medo que ele ainda tem da... Daquele... Daquele homem de facto preto. E um dos últimos... É o... The Road Virus Heads North. Ah... Que é sobre uma pintura... Ah... Que vai mudando... Portanto... Existe um... Um escritor. Que está a voltar para casa. Ah... E penso que ele vai para Derry. Maine. Ah... Se... Conhecem o It. Sabem que se passa no Derry. Em Maine. Ah... Ah... E... Pelo caminho ele acaba por parar numa garage sale. E compra uma pintura. E... O pintor... Ah... Suicidou-se de uma maneira bastante estranha. E que... Ah... Queimou toda a sua obra. Mas aquele quadro foi o único que sobreviveu. E à medida que o... O autor se vai aproximando de casa. Ele vai... Vai dando conta que... Ah... 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 O quadro está a mudar. É como se algo os estivesse a perseguir. E é um suspense até o final. E... Eu adorei esse conto. Acho que está muito bem escrevido. Portanto, estes são alguns dos contos que eu li nos últimos dois, três anos. E que... Ah... Não fizeram ler mais contos, obviamente. Ah... Ah... Mas que são alguns dos meus preferidos. Por... Por diversas razões. Talvez são aqueles que... Que tenham despertado mais atenção. Ou que... Que... Impactaram-me de alguma maneira. E... Eu deixei de parte as novelas. Ah... Porque também são menos. São só quatro novelas que me impactaram. Ah... Mas... Eu sim... Estes contos acho que valem muito a pena. Estes autores têm coisas muito interessantes. Se tiverem a oportunidade de ler algum destes autores... Ah... Façam. Porque vale a pena. Se... Chegaram a esta parte do vídeo. Se tiveram paciência por me ouvir ao final destes quase vinte e muitos minutos. Ah... Obrigado. Espero que tenham gostado deste mês de Abril Contos 1000. Ah... Eu sei que contos não é propriamente a praia da maior parte das pessoas. Ah... E não é que eu esteja propriamente atenta às visualizações dos vídeos. Mas uma pessoa de vez em quando olha para os números. Ah... E eu sei que em termos de visualizações não tem a ver com outras coisas que eu tenho feito. Ah... Mas pronto. Não há problema. Eu... Eu fiz porque quis. E por isso mesmo... Ah... Está feito. Ah... Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não vê. É exatamente assim que funciona. Ah... 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 Obrigado a quem tem... A quem tem visto. A quem gosta de participar neste Abril Contos 1000. E... Para o ano há mais Abril Contos 1000, se tudo correr bem. Se já leram algum destes autores ou já leram algum destes contos que eu mencionei neste vídeo, digamos nos comentários e... Até ao próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau.